As 10 raças de cachorro mais perigosas do mundo Cientistas, especialistas e amantes de cães, em geral, não conseguem concordar qual raça deve ser considerada a mais perigosa do mundo. No entanto, devido a ataques frequentes a pessoas, certas raças são proibidas de serem reproduzidas, mantidas e vendidas em muitos países. Levamos em conta essas listas negras como base para o nosso próprio top 10 das chamadas raças de cães mais perigosas. Vamos começar! O dog americano Proibidos na Dinamarca, em Singapura e em mais alguns países, essa raça tem origem nos estados do sul dos Estados Unidos, onde foi usada como cão de fazenda. Sua principal tarefa era pegar javalis de mais de 100 quilos, com presas mortais. A característica distintiva destes cães é um limiar de dor extremamente elevado, bendog. A palavra bendog apareceu pela primeira vez nos registros medievais para descrever grandes cães que eram liberados de sua coleira à noite, para proteger a propriedade privada. Hoje em dia, bendog é uma raça originária do pitbull terrier americano, misturado com diferentes subtipos de mastife. O objetivo da mistura era obter um cão do tamanho do mastife, com o temperamento do pitbull americano. O bendog é proibido em todos os lugares onde as raças de seus pais são proibidas. Mastife Napolitano Também conhecida como Martino, esta raça surgiu na Itália, onde ele já foi usado para as sangrentas lutas de gladiadores no Coliseu. Eles também foram usados pelas legiões romanas, como cães de guerra. Hoje, esses cães são usados principalmente para proteger casas particulares. É proibido mantê-los em casa em Singapura. E para ter um, na Romênia, por exemplo, você precisa obter um certificado especial de saúde mental do cão. Cão-lobo Existem várias raças resultantes da hibridação de cães domésticos com lobos. Entre elas, está o cão-lobo tchecoslovaco. Uma mistura entre o pastor alemão, o lobo carpacian e o cão-lobo sarlos. Uma mistura entre o pastor alemão e o lobo de Mackenzie Valley. Um dos cães-lobo mais conhecidos no mundo é provavelmente o White Fang, da história de Jack London. Essa mistura de sangue torna o cão-lobo bastante imprevisível. Eles podem agir como animais de estimação perfeitos ou completas feras, dependendo da situação. Ao longo da história, houve numerosos casos de ataques a pessoas, principalmente crianças, que os cães percebem como presa. Estes cães são ilegais na Noruega. Burbu Burbu é uma palavra da língua holandesa africãs, para cão de fazendeiro. Essa raça foi criada na África do Sul, sobre a base de cães locais e cães de guarda. Esses cães são excelentes guardas. Eles adoram crianças e não são ativamente agressivos. No entanto, esta raça ainda é proibida na Dinamarca. Dogo Argentino Também conhecido como Mastife Argentino, ele foi criado a partir do cão lutador de Córdoba, juntamente com uma vasta gama de outras raças, incluindo o dogue alemão, o dogue de Bordeaux e o lebreu irlandês, com a finalidade de caça grande, incluindo javali e puma. Essa raça é proibida em pelo menos 10 países, incluindo Austrália, Nova Zelândia e Portugal. Perro de Presa Canário Também conhecido como Canary Mastife, essa grande raça de cão de luta foi criada nas Ilhas Canárias. A raça foi oficialmente reconhecida há relativamente pouco tempo, em 2001. No mesmo ano, a nova raça ficou manchada com sangue humano. A vítima do ataque de um Canary Mastife morreu no corredor de sua casa. Os proprietários foram condenados por assassinato e mandados à prisão. A raça é proibida na Nova Zelândia e na Austrália. Fila Brasileiro Houve um tempo em que o Mastife brasileiro era usado para caçar onças e javalis. Este cão é o menos obediante de todos os Mastifes e de todas as raças consideradas potencialmente perigosas. Aqueles que amam esta raça apreciam particularmente a sua agressividade. A Associação Oficial da Raça Brasileira aconselha os juízes a não tocarem nestes cães em exposições. E eles não são desqualificados por mostrar agressão. É banido na Grã-Bretanha. Tosa Inu Essa raça também é muitas vezes chamada Mastife Japonês. Ele foi criado especificamente para lutas de cães. Como resultado, este cão samurai luta silenciosamente e mostra extrema resistência. Ele não late nem rosna. Em vez disso, tenta jogar o adversário no chão com seu corpo musculoso. Ilegal em Malta, Noruega, Dinamarca e mais alguns países. Pitbull Terrier Americano Pitbulls são atualmente vistos como um símbolo da criminalidade relacionada aos cães. Embora os ataques desses cães a pessoas só possam ser resultado de um mau proprietário e de falta de treinamento de obediência. Este cão não foi criado para atacar as pessoas e ele não tem uma agressividade inata contra elas. Este cão amigável tem a reputação de um assassino terrível, sem que haja grandes motivos para isso. Mesmo que tais medidas possam parecer excessivamente restritivas, esta raça é proibida em vários estados dos Estados Unidos, algumas províncias do Canadá e alguns outros países. Música Música Música